Nós temos aí um conservante que vinha sendo utilizado em ração para animais, que ao invés de auxiliar estava matando os animais. A Anvisa proibiu esse uso de conservante e determinou o recolhimento dessa ração. Vamos ver. Até agora o produto já teria provocado a morte de mais de 100 cães, segundo o grupo de tutores que se uniu para cobrar responsabilidades. O propileno glicol é usado em rações e alimentos humanos, como o espessante e conservante. Mas alguns lotes do produto comprados pela Bassar estavam contaminados com o etileno glicol, que é altamente tóxico e pode provocar insuficiência renal e até a morte. A análise foi feita pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que constatou a presença do contaminante. Por esse motivo, a Anvisa proibiu que lotes comprovadamente contaminados de propileno glicol sejam usados em alimentos para humanos. A orientação da Anvisa é que as empresas que tenham adquirido esses lotes não usem o produto e entrem em contato com o fabricante para substituição ou devolução.